Os combos mais fortes do Mobile Legends, parte 2. Bom, em primeiro nós teremos o Guzion. O Guzion acaba tendo um combo muito explosivo, cara, e quando você acerta o combo dele, é com certeza e cada acerta no inimigo. O próximo da nossa lista, rapaziada, é a Aurora, mano. A Aurora tem um combo muito explosivo e muito forte, cara, conseguindo assim dar e cair em muitos heróis do jogo, tá bom? Gente, o outro que tá com um combo extremamente forte pós o buff, cara, é o Julian, mano. Pós o Julian, se você conseguir combar certinho as skills dele, cara, e ainda tá aqui básico, olha como ele evapora o inimigo, cara. Gente, um recadinho importante, velho, eu posto o gameplay diariamente, tá bom, no meu canal, cara? Então caso você tenha interesse, só passa lá. Agora vamos voltar aí. O próximo herói da nossa lista, rapaziada, é a Kagura, mano, pois ela acaba tendo um combo muito explosivo e que o inimigo vai de base e ele nem percebe, mano. Cara, o da Hilda é um que acaba mais me irritando nesse jogo, mano, pois ela literalmente, cara, mata qualquer um com muita facilidade se ele estacar, velho. Então ela é muito absurda. Mas é isso aí, rapaziada. O Ministério da Saúde adverte. Quem não passar no meu canal, cara, vai ficar resfriado amanhã, tá bom? Até o próximo vídeo e eu fui.